Vamos continuando com a série de Vigilante 8, segunda ofensiva, vamos agora a parte 4, beleza galera, então na parte passada, destravei aí a Houston, ela piloto, Samson, Toal Truck, a Houston em Vigilante 8 no primeiro, ela não era uma corredora secreta, ela já era destravada no game, aqui no Vigilante 8, segunda ofensiva, ela é uma personagem que destravamos, e também ela está com um carro diferente, no primeiro Vigilante ela pilotava um Palomino, e agora ela pilota essa caminhonete aqui, bom, dá pra ver que é bem balanceado a aceleração e a durabilidade, o Top Speed é mediano e o dano de especial ali é um pouco baixo, Vamos iniciar nossa jornada então Eu acho que quando finalizarmos com ela, vamos destravar o convói, o caminhão, esse vai ser o último corredor dos Vigilantes Bom, dá pra ver que é bem melhor de controlar esse carro aqui do que aquela moto A polícia está me seguindo, não sei porquê, será que é porque eu desrespeitei a regra de trânsito? Nossa, a polícia é imortal, mano Nossa, onde é que está a outra maleta? Deve estar aqui em cima Nossa, tem duas aqui ainda Nossa, está longe pra caramba 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 Toma Mais aceleração Essas primeiras missões aqui são tranquilas Bom, não peguei o especial com ela ainda Quero ver o especial dela Nossa, está longe pra caramba Olha lá nossa olha onde é que ela tirou o morteiro o louco, esse especial não vem de jeito nenhum nossa, é bem fraquinho esse veículo aqui fugiu vamos ver se vem agora não veio não ah, não pega isso ai não, adeus perdi o upgrade lá, mas tudo bem pô, estou doido para ver o especial desse carro não peguei, agora aqui sim essa missão aqui eu vou conseguir não peguei não peguei não peguei olha só, bem melhor de controlar aqui do que aquela moto, aqui sim, aqui está certo, estava muito bugado aquela moto na parte passada na parte passada olha o especial tem que estar perto tem que estar perto tem que estar perto não tchau né mas mas ele causa dano sim pega aquilo lá olha aqui que beleza mano olha onde é que eu levei o cara esse pessoal aqui é bom eu gostei dele ah uma coisa que eu esqueci de falar galera, a Houston era um coiote no primeiro vigilante aqui no vigilante hoje segundo ofensa ela passou para o lado dos vigilantes eu vou dar um totaled nesse caminhão aqui também nossa eu consegui, olha lá eu consegui 30 pontos de reparo nessa nessa missão aqui excelente joguei a carcaça do caminhão nas nuvens vamos lá Pensilvânia já tá me largando especial como é que pegou em mim aqui dentro, eu não entendo isso aqui ó não é? não é? não é? sim não é? Vem cá, vem! Ah, quero dar um totalete por uma, o cara morreu muito rápido, outro que foi, ah esse aqui ia ser bom para mim, fazer um totalete, conseguiu 15 pontos de dano do especial ali, vou curtir demais jogar com esse carro, com essa mulher, o carro dela é bom, no primeiro Vigilante 8 quando ela era coiote, o especial dela era muito bom também, era um canhão de laser. Pô, aí sim hein! E aí O caminhão se ferrou em, cru, muito bom! Muito bem ferrado Cadê o caminhão? Tchau! 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 Ah, não era esse aí que eu queria, quero aquele outro lá. E boa, esse eu acho especial para dar um total LED nesse maluco aí. Ah, não achei. Aí sim. É pelo menos um dos carros de um total LED, consegui ainda 15 pontos em Armor. Jogos de Inverno Jogos de Inverno Opa, 20? Nossa, que merda. Ah, vocês viram que se o cara faz esse percurso, o cara recebe uma recompensa aqui, duas caixas de especial. Pode não. Agora sim, ó. Ah, sumiu. Perdi o especial. Oh, caralho. Peguei de novo. O meu, que merda aqui, cara. O meu, que merda aqui, cara. Agora é a vez daquele lá. Eu tenho o meu, que merda aqui. Eu tenho o meu, que merda aqui. Eu tenho o meu, que merda aqui. Que beleza. Que beleza. Maravilha. Maravilha. Pô, essa missão aqui rendeu os upgrades. Maravilha. Maravilha. Vamos lá. Ah, tinha que pegar um negócio, filho da mãe. Ah, trocou de tarjeto. Não era pra fazer isso. Nossa, jogui o cara em cima do outro lá. Não deu nem chance. Olha ali. Você é louco. Vamos lá. Não adiantou nada, otário. Estava com proteção. Mais um destruído. Ah, sumiu. Como é que estrago eu fiz aqui, velho? Aqui é bem melhor de controlar do que aquela moto ordinária da parte passada. É um negócio de erro, de controlar. Agora com aquela moto ela foi demais. Aqui, ó. Nossa, o cara fica andando quando pega os inimigos e tira mais HP ainda. Aqui, ó. Olha onde é que eu joguei. Buguei com o maluco. Volta aqui, não vai fugir não. Ah, olha os upgrades que eu perdi. Que merda, hein, mano. Tudo de armor. Agora, se fosse dano de especial, eu ia ficar louco com isso aí. Armor até que dá para passar. Vamos, chegamos na última missão já. Alaska. Não sei não, consegui. Não sei nem um ainda. Não sei nem um. Igualmente, belores vãoArthur. Nichol DNA. Ah, não sei, hein? Acho queouvência. Não sei nem um. Achei um finalmente. Tem outro, ó. Uh, tirei metade do HP, meu. Do cara. Vem cá, olha ali. Olha o HP do cara. Só que tá LED, mano. Que especial roubado do caramba. Você é louco. Uh, é muito roubado. Uh, é muito roubado. Vem cá, vamos passear de novo. Vem cá, vamos passear de novo. Onde é que eu joguei, maluco? Esse malandro aqui tinha pegado, né? Outro. Pô, cara, não consegui nem uma vez 15 pontos de dano de especial. Vem cá, vem cá, vem cá, vem. Outro. 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 Caralho. Fundando no óleo. Não pegou ele. Pô, sim, isso aqui é ruim demais de andar nessa missão. Ah, tinha que grudar ele aqui nesses barril. Pro grudei, olha lá. Acabei com ele. Ah, tá longe. Que beleza, mano. Foram totalmente exterminados. Falta um item ainda pra eu coletar. Vamos ver onde é que ele tá. Ah, ali embaixo. Vamos lá. Tchau, tchau. Aí sim. Cara, quatro carros totalizados. Muito bom. Ah, voltou no tempo. Vai alterar. Lembra da cutscene inicial do game? Ela voltou no tempo e alterou. Pô, a Houston meio que é uma personagem principal de Vigilante 8, segunda ofensiva. Lembra da cutscene inicial, galera? O caminhão, né? Ele caía no precipício. Agora ela conseguiu evitar o desastre. Deixa eu só tirar a minha dúvida aqui, galera, que é o seguinte. Eu quero ver com quantos pontos de upgrade eu fiquei com o carro dela. Nossa, olha ali, mano. Quase no máximo em aceleração e armor. Com 90 pontos em armor, hein? Você é louco? Foi pra 316 de armor o carro dela. Muito bom. Bom, aqui é uma opção aí, então, galera. Ó, destravamos o... O convói, ó. O convói também estava presente no primeiro Vigilante. Então, funciona assim o sistema, ó. A gente joga com 3 Corredores Vigilantes já destravados. Aí a gente destrava o primeiro Corredor Secreto. E quando finalizamos a história com esse Corredor, destravamos o segundo. Com esses outros deve funcionar do mesmo jeito. Agora, isso daqui eu não sei o que é. O que vai destravar. Quando eu finalizar aqui com o convói, vamos descobrir o que é. Acho que é um mapa, né? Eu acho. Galera, então é isso aí. Finalizado a parte 4 da série. Obrigado a todos e falou.